Música Queridos amigos, o título dessa música que vocês estão escutando, Agulha do Palheiro, me remete a um fato curioso. Há muito tempo eu procurava um prato de condução rítmica, um tipo específico. Esse prato estava numa escolinha de música, sendo utilizado pelos alunos, que não imaginavam a importância desse instrumento. Utilizei-o nas gravações deste álbum. Então, compartilhem e vejam a ficha técnica. Música 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 Música